O Pé de Meia chegou à Bahia. O lançamento ocorreu hoje em Salvador. O programa financia a permanência e a conclusão do estudante no ensino médio. Dinheiro no bolso do estudante, um complemento para a renda da família e um incentivo a mais para manter o aluno em sala de aula. O Pé de Meia funciona como uma poupança para os estudantes do ensino médio. Depois de passar pelo Espírito Santo e Piauí, o programa foi lançado nesta segunda-feira na Bahia e contou com as presenças dos ministros da Educação, Camilo Santana, e da Casa Civil, Rui Costa. O que transforma a vida das pessoas é a educação. A educação transforma a vida do ser humano. E aqui esse programa visa estender a mão a quem mais precisa de apoio, que são aquelas famílias carentes que muitas vezes deixam de estudar porque tem o sufoco de colocar algum dinheiro em casa. Na Bahia, a estimativa é que o Pé de Meia beneficie cerca de 283 mil estudantes, com investimento de 820 milhões de reais. O ministro da Educação ressaltou que um principal objetivo é reduzir a desigualdade social entre os jovens do ensino médio e garantir a permanência deles na escola. Muitas vezes não é a opção que o jovem faz de ficar ou não na escola. Às vezes é por necessidade, às vezes financeira. Nós, inclusive, vamos começar agora uma pesquisa, Gerardo, para identificar qual o motivo que esse jovem não quer, não fica na escola, no ensino médio. As meninas, muitas vezes, por gravidez precoce, identificar o motivo. Às vezes financeira para ajudar os pais, às vezes a necessidade de passar a ganhar um dinheiro. Portanto, o Pé de Meia chega com esse propósito. Vai ser um auxílio de 200 reais por 10 meses, 200 na matrícula, e mais 9 parcelas de 200 reais, ou seja, 10 parcelas no total de 2 mil reais por ano. E, ao final de cada ano, mais mil reais depositados numa poupança. E, no caso do terceiro ano, mais 200 reais para ele estimular a fazer a prova do Enem. No Brasil, no último Enem, metade dos alunos concluintes de 2023 não fizeram a prova do Enem. O Pé de Meia deve beneficiar, neste ano, em todo o Brasil, cerca de 2 milhões e 500 mil estudantes. O investimento federal previsto para 2024 será de 7 bilhões e 100 milhões de reais. Para participar, o estudante não precisa fazer qualquer cadastro. Basta ter CPF, idade entre 14 e 24 anos, estar matriculado em escola pública e ser integrante de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais. Qual é a contrapartida do aluno? Primeiro, garantir a frequência média anual de 80% de sala de aula. E depois, para receber os mil reais da poupança no final do ano, tem que passar de ano. Portanto, essa parceria com o Governo do Estado é quem vai fornecer todas as informações de frequência, de aprovação anual. Portanto, quem tem direito a esse programa? Os alunos das famílias do Cadastro Único e, neste primeiro momento, do Bolsa Família.